É pra fazer a gachete, tua filha linda, o duzo aflorece e o cagade, o cagade é feito a bimbié. E a gachete, tua filha linda, o cagade é feito a bimbié. E a gachete, tua filha linda, o cagade é feito a bimbié. E a gachete, tua filha linda, o cagade é feito a bimbié. E a gachete, tua filha linda, o cagade é feito a bimbié. E a gachete, tua filha linda, o cagade é feito a bimbié. E a gachete, tua filha linda, o cagade é feito a bimbié. E a gachete, tua filha linda, o cagade é feito a bimbié. E a gachete, tua filha linda, o cagade é feito a bimbié. E a gachete, tua filha linda, o cagade é feito a bimbié. E a gachete, tua filha linda, o cagade é feito a bimbié. E a gachete, tua filha linda, o cagade é feito a bimbié. E a gachete, tua filha linda, o cagade é feito a bimbié. E a gachete, tua filha linda, ca filha linda, d Name, launcher linda, linda. E a gachete, tua filha linda, o cagade é feito a bimbié. E a gachete, tua filha linda, cagade è feito a bimbié. The seesplay face a bimbié. e a sharp surface. E bimbié. E n tough filha linda, e a linda, top ширã seen a bimbié, Justo antes, nós vamos lá com Marega Moun, de Bel e Fortune. Yes. Yes! Vamos lá, Marega Moun, de Bel e Fortune! Vamos lá, Marega Moun! Música 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 E diz, Atis, meu querido, eu tenho um projeto de fazer um projeto para fazer um projeto de trabalho. Mas a outra vez, Atis, não tem que ter um projeto de música que tem sempre na raça. Porque Selim tem sempre na raça. Tem sempre na raça. Tem sempre na raça. Então, quem diz a raça? Quem está fazendo a raça? Quem está fazendo a raça? Ok, Atis. Se tudo foi que, eu estou aqui com a raça. Eu estou aqui com a raça. E aí, os outros, nós vamos fazer uma raça para ir para ir para a raça. Para ir para a raça. Quem está fazendo isso? Não é fácil. Não é fácil. Eu não tenho nada. Nós vamos fazer uma raça com a raça. Atis, Atis, e eu. Ok. Sim. 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 Se inscreva no canal. 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 E... 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 BReeeeu BREU 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 BR bandido BRENCO BRER BR prick BR DE . . . . . legumes aquele baga e tal baga mtá vle gyan disse make né pan dan a né e kisaki sa lou panse ou be kisano vle yo mesmo yabay mo pai ou me mou mem mpávli kouyal dior we mese pou of mdion enopil off ok se jamabtandela talle ones a kiswou na gale close liberatoi ne pot são milion bachis que kweza saon go joan ke li to may zô y kakies kon close liberatoi ok wensi Ok, sim. Se você quer cantar, que você quer, ou você quer mais de uma outra? Qual o que você quer, é? Eu sou o Maggi, que é meu Deus. O que é? O que é? O que é que a choral que você quer fazer, é Maggi. É o que é Maggi? Não é um aluno, não é, né? Eu sou a duas pelas mesdames que estão fazendo isso. Exatamente, eles não estão a ouvir o Filadelo. Filadelle e Maggi Filadelle É Maggi Filadelle Ou é dois mesdames Que estão nos títulos juntos Mesdames, não tem a conta de música Nós só jogamos Nós estamos vindo Nós estamos cantando música Nós estamos depostando Filadelle, Maggi E nós vamos nós mesdames É bem, a tis maquinha É um prazer que nós estamos No podium, é muito grande E a minha conta É uma pergunta que nós estamos Deixando a ter uma intervenção E nós estamos capazes de sempre E agora nós estamos E a Radio Sa? É a Radio Port, é a Radio Telepôche É a Radio todo mundo Bom, obrigado a todos A todos que estão assistindo a tis maquinha Mesmo que estávamos A tis maquinha A tis maquinha A tis maquinha Não se postou A tis maquinha Bom, não é preciso fazer É mais importante Nós estamos empruntos E agora nós estamos empruntos Nós estamos empruntos Nós estamos empruntos Nós estamos empruntos Mas o que você não vai fazer isso, você não vai fazer isso. Porque eu já estou com a minha família, eu não vou fazer isso. Se você não vai fazer isso, você não vai fazer isso. Então, você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Obrigado. Foi um prazer. Vamos fazer um pouco de pausa. Com a nossa vida. Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Legendas por TIAGO ANDERSON